Deus só não é capaz de deixar de te amar Interessante As vezes a gente encontra as pessoas achando Que os maiores inimigos que elas podem ter na vida estão de fora São aqueles que você pode olhar nos olhos, falar desaforos Eu acho que não minha gente Como padre, eu tenho a oportunidade de ouvir os bastidores da humanidade E eu chego a conclusão que o maior inimigo que uma pessoa pode ter Não está de fora, mas está dentro dela mesma Quando ela aloja o inimigo dentro do coração Quando você encontra pessoas que já decidiram por elas mesmas Que não vai dar certo, que não há mais o que fazer Pessoas que já vivem um processo de depreciação de si mesmas Pessoas que já não são mais capazes de acreditar nas próprias forças Eu acho interessante minha gente Que a conversão, e cada vez mais eu compreendo isso Conversão, você se converter a Deus Não é nada mais, nada menos do que você voltar a se amar Porque a pessoa que é convertida A pessoa que se ama Ela seleciona bem o que ela vai entrar na vida dela Ela não vai permitir que qualquer lixo afetivo Venha tomar conta do coração dela Ela não vai se prostituir, ela não vai se drogar Ela não vai se viciar Porque ela se respeita O grande problema É quando você descobre Que você já perdeu o respeito por você mesmo Às vezes as pessoas querem que os outros a respeitem Mas elas nunca vão conseguir isso Porque na verdade Elas não se respeitam Se você não conseguir se respeitar como pessoa Não espere que o outro venha a respeitar você E anunciar o amor de Deus, minha gente É você dar a essa pessoa Que já não se respeita mais A possibilidade de mudar o quadro De ganhar o jogo Mesmo que aos 45 minutos do segundo tempo Eu já encontrei tanta gente Que conseguiu vencer a partida Nos 45 minutos do segundo tempo Porque para Deus não importa Quanto tempo a gente tenha passado no pecado Deus não vive de passado Para Ele importa É o tempo em que nós estamos convertidos hoje Para Ele não importa o tempo em que a gente desperdiçou Os projetos que não deram certo Anunciar o Evangelho é isso É a gente olhar nos olhos todos os dias Nos nossos olhos Nos nossos olhos no espelho E poder dizer a você mesmo isso Não desista Porque Deus ainda não desistiu de você Não desista porque Deus ainda continua acreditando em você É isso Esse é o mar que Deus precisa abrir diante de nós Às vezes nós achamos que para a nossa vida dar certo Deus vai ter que tirar todos os nossos inimigos da nossa frente Deus que vai ter que abrir caminhos Não Às vezes o mar mais difícil de ser aberto é esse É a gente voltar a acreditar na gente mesmo É a gente voltar a acreditar nas possibilidades que Deus colocou em nós Porque acreditar no amor de Deus É antes de qualquer coisa Acreditar no amor a nós mesmos Eu me amo E por isso eu me cuido Eu não permito que o outro venha a fazer de mim o seu baú de lixo Não Quantas pessoas machucadas pela vida, minha gente Porque elas se sentem assim Com nada Elas já foram tão desrespeitadas na vida Elas já foram tão traídas Elas já foram tão enganadas Elas já foram tão sequestradas Elas já foram tão humilhadas Que elas deixaram de acreditar nelas mesmas Já fracassaram tanto Que elas chegaram à conclusão que a vida delas é um fracasso E não é Não faça de um fracasso O fracasso da vida toda Se não deu certo ontem Se não deu certo agora Pode dar certo daqui a pouco Levanta sua cabeça Acredite Que o amor de Deus é um amor que nos dá novas possibilidades o tempo todo A mim não interessa o quanto você já fracassou na vida Volto a lhe dizer Quem gosta de passado é o diabo É ele que fica sentado nas esquinas da vida Nos apontando Está vendo? Eu falei Eu disse Olha lá o que você fez Não Deus levanta os nossos olhos Para que a gente possa ver o que ainda vai acontecer É por isso que é tão bonito a gente pensar Que a nossa salvação Que a nossa salvação não está ligada ao nosso passado Mesmo porque se a nossa salvação dependesse do nosso passado Pode ser que ninguém aqui fosse salvo Todos nós teríamos razões suficientes para dizer Eu já estou condenado Eu já errei tanto nessa vida Mas Deus não me olha com olhos de passado Nesse momento Meu passado não é nada dentro de mim Se assim eu não permitir A partir desse momento Por isso que às vezes é tão difícil a gente mudar de vida Porque a gente quer se livrar do passado Mas os outros nos mostram o tempo todo o passado que a gente viveu Isso é diabólico Você descobre quem é diabólico na sua vida sim O contrário de quem é simbólico O diabólico é aquele que quebra O simbólico é aquele que une Quantas pessoas são diabólicas, né? Porque olha pra você e só aponta o passado Os simbólicos são aqueles que seguram na sua noite e mostram o futuro É isso que nós precisamos Acreditar no símbolo de Deus É por isso É por isso que cada Vamos fazer o seguinte Depois eu pego tudo de uma vez Pode ser, senão eu fico distraído Cada vez que a gente Obrigado, viu? Cada vez que eu estou diante de uma pessoa Sobretudo na hora da confissão Eu tenho uma consciência tão forte disso Eu tenho aquela pessoa diante de mim E a mim, minha gente A minha maior responsabilidade como padre É olhá-la do mesmo jeito que Jesus olha pra ela A minha tentação é olhar como o homem preconceituoso que eu sou Cheio de defeitos Mas se eu coloco dentro de mim os olhos de Jesus Se eu começo a me recordar do jeito como Jesus olhava para os piores homens e mulheres daquele tempo Eu não tenho o direito de olhar de qualquer jeito para a pessoa que está diante de mim Mesmo porque eu também preciso desse olhar de Jesus o tempo todo E às vezes quando a gente é olhado de um jeito simbólico A nossa vida é salva naquele momento Não é verdade? Você já passou pela experiência de ser olhado de um jeito diabólico Condena Você se sente mal Você se sente o pior ser humano do mundo Mas Deus não nos olha assim Por isso que eu tenho pedido a Deus essa graça De que cada vez mais caia Os meus olhos preconceituosos Eu não quero Condenar ninguém nessa vida Deus não me condena Pra que eu vou condenar os outros? Se Deus ainda acredita em mim mesmo Sendo tão pecador Sendo tão miserável Por que que eu não vou fazer um esforço para continuar acreditando nos miseráveis que estão do meu lado? Mesmo porque acolher a miséria do outro É um jeito que eu tenho de corrigir a minha Quando a gente começa a olhar do nosso lado E a gente descobre que os necessitados estão por todos os lados Necessitados de amor De atenção De olhares simbólicos Quanta gente hoje necessitada de um olhar simbólico Quanta gente no meio dessa multidão hoje Precisaria ser olhado do mesmo jeito que Pedro foi olhado por Jesus Que Madalena Quantos de nós aqui hoje Necessitamos de um olhar simbólico Que nos ajude a reacreditar no que a gente pode É isso que nós queremos hoje É isso É isso que hoje Deus precisa fazer em nós Levar que a gente acredite novamente No poder que Ele deixou dentro de nós Se você está sendo infeliz até o dia de hoje Não seja mais Deus quer fazer você feliz E a coisa mais bonita para fazer uma pessoa ser feliz É a gente amá-la E Deus nos ama E por isso que o amor humano tem que ser uma continuidade Uma responsabilidade Do amor que Deus tem por mim E por você Por isso que a gente pode encher Os nossos pulmões de ar Para dizer isso Deus é capaz de trocar Reinos por ti Abre mares pra que possas atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida a dormir Seu som não é capaz Vamos ver aqui De deixar de te amar